Tô sentindo seu corpo, se distanciado, seu beijo esfriado Amor de um lindo, em magmas, e ninguém tem coragem de nada Quando passar o portão, não se esqueça do seu ladrão Ele vai te avisar na hora certa de você voltar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero pegar pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tenho